Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica, resolvendo uma conta de multiplicação. Bom, nós temos aqui o número 147 multiplicado pelo número 42. Para a gente fazer essa conta de multiplicar, tanto faz a ordem, você pode colocar 147 em cima, multiplicado pelo 42 embaixo, ou você pode inverter essa ordem. Eu prefiro sempre colocar o número com mais logaritmos em cima, quanto mais logaritmos eu tendo a colocar em cima, acho que a conta fica um pouquinho mais compacta. Bom, temos aqui as multiplicações do 2, você vai fazer sempre primeiro, porque da direita para a esquerda é que você resolve essas contas de multiplicar. Primeiro 2 vezes 7, o resultado é 14, você coloca o 4 aqui, o 1 você não pode colocar aqui embaixo junto com o 4, você vai jogar ele lá para a próxima coluna e ele vai esperar o resultado da próxima multiplicação, que vai ser entre o 2 e o 4, 2 multiplicado por 4 vai ser igual a 8, 8 mais 1 que subiu aqui dá 9. Vamos para a próxima, 2 multiplicado por 1 vai dar 2, 4 multiplicado por 7 vai dar 28, então desce 8 aqui embaixo da coluna do 4 e 2 aqui em cima, que vai ficar esperando o próximo resultado, que é entre o 4 e o 4. 4 vezes 4 vai dar 16, se você somar com esses dois aqui vai dar 18, desce 8 aqui e joga 1 na próxima coluna. 4 vezes 1 vai dar 4, se você quiser você já pode somar com esse 1 aqui, o que vai dar 5. E aí a gente vai ter 294 mais 588, vamos lá, 4 mais ninguém é 4, 8 mais 9 vai dar 17, então a gente vai ter aqui 1 sobe para a próxima coluna e desce 7, 8 mais 2 é 10, mais 1 dá 11, 5 mais 1 é 6, então temos esse valor aqui, 6147, que vai ser o resultado da nossa continha. Vamos praticar um pouquinho mais a multiplicação em um outro exercício? Temos aqui um exercício que tem um número com vírgula, é o 895 multiplicado por 2,25. Eu vou deixar essa continha como uma tarefa de casa para você resolver. Resolva esse exercício e se possível coloque aqui nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou, e na nossa próxima videoaula de multiplicação eu estarei resolvendo essa conta juntamente com você. Se você quiser, é só você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, pois assim você será notificado quando tiver vídeo novo, e aí quando aparecer essa atividade aqui no canal, você receberá uma notificação do YouTube, tá bom? A gente se encontra numa próxima aula, eu desejo bons estudos para você, tchau, tchau! Tchau, tchau!